Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a dengue. As informações desse vídeo não pretendem substituir a consulta médica. Esse vídeo traz informações somente para fins estritamente educativos. E se você está em busca de mais informação e conhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana eu trago conteúdos novos para auxiliar na sua formação e desenvolvimento da sua carreira. O que é dengue? A dengue é uma doença transmitida por um vírus através da picada do mosquito Aedes aegypti. Existem quatro sorotipos diferentes do vírus causador da dengue. Sorotipo 1, 2, 3 e 4 Você sabia que a dengue é considerada endêmica em algumas regiões do país? Endemia é quando uma doença que se manifesta com frequência somente em uma determinada região por influência de causa local. Causas Com a picada do mosquito, o vírus da dengue do gênero flavivírus é transmitido. O mosquito se replica em água parada e limpa. Sintomas O período de incubação do vírus é em média de 5 a 6 dias. Clinicamente, a dengue pode se apresentar em três formas e os sintomas variam conforme a apresentação da doença. Mas a grande maioria dos casos são assintomáticos. Dengue clássica Na forma clássica, a dengue tem a sua apresentação semelhante a uma gripe forte, com algumas diferenças. Dentre os sintomas mais comuns são febre alta acima de 39 graus, dor de cabeça, principalmente no fundo do olho, prostração, apatia, Sonolência, dores musculares, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo e coceira. Os sintomas costumam melhorar e desaparecer em 7 dias. Dengue hemorrágica Essa apresentação da dengue acontece com sinais de hemorragia, como por exemplo, hemorragia nasal ou vaginal. Além disso, os vasos superficiais da pele se rompem e aparecem petequias. Complicações A forma mais grave de dengue é também a mais rara. Mas os sintomas que essa forma mais grave apresenta são Alterações neurológicas Sintomas cardiorrespiratórios Insuficiência hepática Derrame pleural Choque de instalação rápida, cerca de 12 a 24 horas. Diagnóstico Para diagnosticar a dengue, é necessário um exame de sangue, onde é feito o isolamento do vírus em cultura. Outra forma é através da detecção de anticorpos contra a dengue no sangue do paciente. Em caso de suspeita de dengue, a prova do laço é bastante útil para verificar a fragilidade capilar para poder iniciar o tratamento rapidamente. Mas o que é a prova do laço? É um exame que verifica a fragilidade dos vasos sanguíneos, que é um sinal da doença. Em casos de dengue hemorrágica, onde o paciente já apresenta sangramentos, a prova do laço é dispensada. Além disso, é preciso fazer um hemograma complementar, para verificar o número de plaquetas e a presença do vírus. Como é feito o teste? O teste é feito com um quadrado de 2,5 por 2,5 centímetros no antebraço da pessoa. Depois, é verificada a pressão arterial. Eu vou dar um exemplo aqui no vídeo de uma pressão de 120 por 80 milímetros. Depois de verificar a pressão arterial, é preciso calcular o valor médio dessa pressão, utilizando a seguinte fórmula. Pressão arterial sistólica mais pressão arterial diastólica dividido por 2. Eu vou calcular utilizando o exemplo 120 mais 80 é igual a 200. 200 dividido por 2 é igual a 100. Então, nós temos o resultado da pressão média de 100, correto? Depois de descobrir a pressão média, é preciso insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças, ou até o aparecimento de peteques ou equimoses. Contar o número de peteques dentro do quadrado. A prova do laço será positiva se tiver 20 ou mais peteques em adultos e 10 ou mais em crianças. Em caso de diagnóstico positivo, é obrigatório notificar a vigilância epidemiológica, independente se é uma forma clássica, hemorrágica ou grave. Os sinais de alerta são importantes para que o paciente não hesite em buscar tratamento médico imediato. Os principais sinais de alerta são dor abdominal intensa e contínua, vômitos frequentes, hipotensão arterial, pulso rápido e fraco, aumento repentino do hematócrito, cianose e extremidades frias. Tratamento Não existe tratamento específico para dengue. Em caso de suspeita, é fundamental procurar um profissional de saúde para o correto diagnóstico. É importante dizer que alguns medicamentos como o ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios não devem ser utilizados em pacientes com suspeita de dengue, porque eles interferem na coagulação do sangue, podendo piorar drasticamente o quadro. Na presença de sintomas, mesmo que de forma clássica, é fundamental procurar atendimento médico, o quanto antes, para que o médico consiga diagnosticar a doença e distinguir a forma clássica da hemorrágica, por exemplo. Prevenção A melhor forma de prevenção contra dengue é o combate ao mosquito Aedes aegypti, ou seja, cuidar para que não fique água parada em pneus, vidros ou recipientes expostos à água na chuva, por exemplo. Existe também a vacina contra dengue, que não é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, mas é encontrada em redes particulares. Porém, a vacina contra dengue deverá estar disponível pelo SUS neste ano de 2022, segundo um artigo publicado em 2019. Lembrando que temos uma playlist aqui no canal falando sobre várias doenças que podem ser prevenidas através da vacinação. Não deixe de assistir, porque esses vídeos estão bem completos e eu fiz todos com muito carinho para ajudar você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like que ajuda muito no meu trabalho e assim eu posso continuar trazendo mais vídeos aqui para o canal. E por favor, comenta aqui embaixo quais assuntos você quer que eu traga aqui para o canal. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau!